A seleção brasileira feminina de basquete iniciou em Americana a preparação para o pré-olímpico que acontecerá na Colômbia. A equipe foi apresentada em entrevista coletiva na concentração da seleção. Os treinamentos seguem até dia 14 de agosto. Uma das principais jogadoras do basquetebol brasileiro, Hortência, que hoje é diretora da Confederação Brasileira de Basquete, fala do nivelamento do basquetebol e as chances da nossa seleção. Estamos aí, estamos brigando, não existe jogo fácil, não existe já ganhou, vamos ter que jogar. Jogando o que sabe, eu acredito muito no Brasil. O técnico Enilvec destaca a importância desta preparação para a seleção realizar um bom pré-olímpico e aguarda a chegada de duas grandes jogadoras da WNBA. Nós temos que aguardar primeiro o time, tanto da Erika quanto da Isiane, as sequências, se elas vão conseguir classificar para o play-off, em elas conseguindo se classificar para o play-off é uma situação, se elas não conseguirem se classificar é outra, mas aí nós temos o departamento técnico cuidando de todas essas questões, juntamente com a Hortência, no dia a dia, para a gente poder estar acompanhando essas jogadoras. Para as atletas, os treinamentos vão ter extrema importância e o objetivo são as Olimpíadas em Londres. Eu acho que a preparação e os detalhes que podem fazer a diferença e ajudar a gente a conseguir essa vaga. O faz treinamento é muito importante, sim, muito foco, muita concentração, mas a mentalidade é uma só, né, rumo a Londres.